Vento, ventania Nos seus satinos, nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destinos Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios, mandar-me beijos pelo ar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Me leve pra qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América Vento, ventania, me leve para as bordas do céu Pois vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Me deixe cavalgar nos seus satinos, nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol Quero enmarar o cabelo da menina, mandar-me beijos pelo ar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América Me deixe cavalgar nos seus satinos, nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você e carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios, mandar-me beijos pelo ar Vento, ventania, agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar Me leve, mas não me faça voltar Lê, 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 lê Obrigado.